A criança fala Mãe, eu tô com medo, está muito escuro O cego Os mais flacos não conseguem entender Saimão que eu sou capaz de superar o poder De um deus da destruição Se tu rir desse meme, tu não vai pro céu, tá? Tu não riu disso, fala sério O Luffy fala Eu vou ser o rei dos piratas O Playstation 2 Não vou aceitar outra divindade Vai conhecer o deus do sétimo universo Milhões de anos e eu nunca vi Alguém que se compara só a mim Rei dos piratas? Não chega nem perto do Playstation 2 A tia da merenda fala Acabou a merenda Os meus amigos falam Eu te dou um pouco, mano, relaxa Eu Se não fosse tibico, não ia rico Eu teria morrido de fome Se não fossem os meus amigos Eu teria morrido de fome Isso me marcou O ódio dominou E seja como for Eu farei o mundo conhecer a minha dor A mãe fala O que esse garoto tanto faz no banheiro? Meu Deus! Eu com 10 anos Tacando água nos mosquitos Que estão na parede Meu sonhos causam pressão no ar O que a madara pode se desesperar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Mano, eu acho que aqueles bichos São a prova d'água, velho Porque só com água Eles não morriam, tá? O cara que destruiu um Nokia Como se eu fosse um monstro Minha veba é sombria Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria Cara, eu nunca vi um Nokia Nem com arranhão, mano Imagina destruir um Os filósofos falam Só abraçam o ódio Aqueles que não sabem lidar com a tristeza Eu usando o ódio como combustível diariamente Não tem nada que me motive mais do que o ódio, tá? O namoro termina O seu parceiro indo ver se ela tá bem Olha essa velocidade Eu tô tudo ninja aqui com a metade Mano, eu sou o Ross Ele não perde tempo não, tá? Tá larico? A minha cara na academia Cara fechada O pai tá treinando muito Cara fechada, pai A música no meu fone Cê é louco Eu ergo dez vezes mais peso Do que o normal Quando eu tô ouvindo essa música Não tem como Não tem como O pai vira um monstro Quando eu vou atrás de uma questão E eu encontro a tarefa inteira respondida no brailing Ora, ora Não tinha nada mais gostoso do que procurar só uma questão E achar a atividade inteira respondida Minha arrogância Após eu vencer em qualquer jogo Respeita o melhor jogador do Brasil, tá? Respeita o pro player O colega de sala fala Ah, perdi a sua caneta Você não se importa, né? Eu Ô doidão Tu não tá entendendo Que o único que pode roubar caneta nessa sala sou eu? Pode ir devolvendo Tá dentro do tênis, é? Quando meu irmão coloca a música alta Logo de manhã Apenas ódio Apenas ódio Eis que eu tô jogando queimada E um cara acerta o meu amigo Eu O humano que se acha um deus Vai pagar os crimes que cometeu E agora que o L moveu O único capaz de prender o que irá sou eu Eu vou te vingar, Juninho Deixa comigo Vamos ouvir sete minutos? Eu não gosto Melhor sozinho do que mal acompanhado, tá? Meu irmão apanhando da minha mãe Eu me segurando pra não rir Segura, doidão Nada de rir Quando o cara é gamer otaku Tem uma namorada gata E tira notas boas Nunca viro alguém desse jeito Perfeito Que isso, uma divindade? Mãe, tô pensando em ir pro Rio de Janeiro Eu duvido Meu O seu ouvido Agora eu já sei como eu vou morrer A sensação não sei Esse aí não vai sobreviver pra contar a história Tá maluco? A minha mãe fala Para de chorar, isso é só um jogo Eu depois de ter matado meu cachorro no Minecraft Olha tudo o que eu fiz Não importa o quanto eu lave minhas mãos Será que um dia haverá perdão para o que eu fiz? Eu depilo a perna O meu pai Olha pra mim Só aqui Sem sorrir O que foi que eu fiz? Nada ele me falou Virou as costas Fechou a ponte Nos abandonou Ai que pesado Você leva um jogo a sério? Eu depois de perder uma partida de FIFA Pro meu amigo Larimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Você pode me ouvir Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Eu não acredito que eu perdi pro Enzo Esse moleque é muito ruim Como eu fui capaz Eu com oito anos Depois de engolir um chiclete sem querer Cara dizem que é mal perigoso engolir um chiclete mano Se tu engolisse sem querer tu ficava assustadaço Eu com sete anos Depois de abrir o Guaraná sozinho Um poder indescritível que vai muito Uma força impossível que mais ninguém tem Ora ora Então esse é o poder de ser uma divindade Quando a sua mãe grita o seu nome completo Se eu juntar os fatos não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar minha mão Não tem escapatória Será o seu fim, tá? Não adianta nem tentar correr Quando o professor de educação física Entra no time adversário Ele Não sei se vocês já sabem Mas eu sou professor de educação física Eu já tive essa sensação, tá? Quem me segue lá no Instagram sabe Me segue lá Arroba Grutaco É só abrir o celular aí do lado Arroba Grutaco Rapidinho Eu e o meu irmão brigamos A minha família fica do lado dele Eu O seu irmão sempre será o filho favorito da família Só aceita Eu explicando pro meu amigo Como é quando a minha mãe tá de TPM Não provoca, doidão Não provoca O que você faria com alguém que maltrata cachorro? Eu Não tenho sensações iguais Eu não vou te matar Só te machucar E vai doer demais Não merece estar nessa terra Goku Black estava certo A pessoa fala O máximo que ela pode dizer é não Ela O lixo nunca deixa de ser lixo Então no seu peito eu piso até parar teu coração Caraca, soldado abatido Que humilhação, cara Nunca é só um não Vem acompanhado de uma humilhação Daí eu esqueço de fazer o dever de casa E a minha turma começa a lembrar o professor do dever Eu Eu vou ter que eliminar todos esses boca aberta Quando a minha amiga pede pra eu matar uma barata Eu finalmente me tornei um herói Um poder além da confissão Eu sou um herói só por diversão Deixa comigo, bebê Deixa comigo A minha mãe chega em casa e ela fala Por que as garrafas ainda estão tudo vazia na mesa? Eu Se prepara que a tua morte está chegando Meu amigo, depois de eu ganhar de um x1 contra o asiático Se o cara consegue derrotar um asiático Realmente ele está num nível desbalanceado, tá? Quando o meu amigo cai em uma equipe rival E ele começa a jogar sério contra mim Eu Uma guerra foi declarada, tá? Uma guerra Quando o professor me pergunta Como eu consigo desviar de todas as bolas na queimada Você já ouviu falar Dos sinogas de olhos vermelhos Você não possui olhos como o meu professor Sinto muito São 3 horas da madrugada A voz na minha cabeça fala Se colocar o martelo do Thor Em cima da nuvem voadora do Goku E o martelo passar O martelo não é puro Ou a nuvem que não é digna? Sai do meu cu Moleque mal de tudo Tentando me suprimir Você que eu vou Cala sua boca Sou leite Agora eu 3 horas da manhã Surgem esses pensamentos, sabe? Meu amigo, quando ele está perdendo E eu chego pra salvar ele Então eu vejo um brilho Seguido de um sorriso E ele me dizia Não precisa ter medo Juninho, deixa comigo Eu te salvo Agora está tudo bem Porque o martelo está aqui Meu amigo não envia as páginas Da atividade de matemática Eu Você nunca entenderia Você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Ainda se diz amigo Como ousa Ser patético Meu amigo me dá um spoiler Do mangá do anime Que eu estou assistindo Eu Entenderia Você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Jamais chamaria um ser desses de amigo Isso não é amizade É um traidor Minha namorada Pede o meu celular E eu entrego Sem antes apagar as conversas De quando eu era solteiro Se eu juntar os fatos Não, não pode ser Eu nunca errei Na minha vida Esse erro pode causar Minha morte Se esse cara tinha namorada Ele perdeu, tá? Quando eu estudo muito E mesmo assim Eu tiro zero na prova Terá certeza Que está certo E falha mesmo assim Como eu sou limitado Será que eu mereço Estar nesse mundo? A minha mãe fala Quem está mentindo Está com a mão amarela Eu olho para a minha mão A minha mãe Você tinha 3% de chances De ser o que Agora essas chances Acabaram de crescer Se entregou, doidão Se entregou A minha mãe chega em casa Eu falo E aí, mãe Como foi a reunião da escola? Ela fala Não me chama mais de mãe Eu Juninho Se eu morrer Pode ficar com meu videogame No FAP Setembro A Homens Cientistas dizem É comprovado Que as mulheres Ficam fracas Perto de quem elas amam A Ana Clara Perto de mim Elevo minha força Aguente meu A força suprema Quando o meu melhor amigo Pega a mina que eu gosto Eu Pra esse traidor Não terá perdão, tá? Eu chego em casa E abro a geladeira Eu vejo que alguém Comeu a minha fatia de bolo Não posso controlar A raiva em meu coração Quando eu descobri quem foi Essa pessoa não vai ficar viva Pra contar a história O professor fala Você tirou 5 Todo mundo da sala Começa a rir de mim O professor fala E essa foi a maior nota da sala Eu Todos me conhecem como gênio Um ninja assim como eu Você sabe Só nasce um a cada milé Quem ri por último Ri melhor Não é mesmo meus amigos? Na academia Eu treinando igual um louco A pessoa Ah, ele deve estar escutando Léo estronda pra estar assim No meu fone Pra proteger quem me ama Eu preciso ser mais forte A gente não tomou Abra o portão da morte Ninguém entende nada Ninguém entende nada Eu todo magrinho lá Erguendo 10 vezes mais peso Que os portão Ninguém entende nada Eis que tem prova surpresa Mas o nerd passa a cola Pra todo mundo Os alunos Era uma vez Trevas que cobriam o mundo todo Ouçam vocês Vou cantar a canção De um mago poderoso E se tornou uma lenda Deu dia a dia Ele ilumina a terra E nós cantamos sobre Esse é o famoso herói Da tua mãe O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeos, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação